Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou atender o pedido da Sueli. A Sueli é a nossa seguidora aqui do canal e ela me mandou mensagem lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é Vem Com Anusa Oficial. Você pode mandar sugestões de vídeo e assim que possível eu vou atendendo todas vocês, tá bom? Eu já estou anotando lá no meu caderninho todas as sugestões que vocês me mandaram. E a Sueli me pediu um modelinho de sainha de bonequinha Mamãe Noel nos paninhos de copa. Eu comprei essa Mamãe Noel, olha que coisa linda, gente, essa Mamãe Noel. Aí eu vou mostrar pra vocês como fazer a sainha bem bonitinha. Eu já tenho esse passo a passo aqui no canal, mas eu vou ensinar de uma forma bem mais fácil que eu tenho certeza que você vai amar. Sueli, muito obrigada pela sua sugestão, espero aí que você goste do modelinho de hoje. Mas antes da gente ir pro passo a passo, eu já te convido a se inscrever no canal. Pra quem não é inscrito ainda, deixa seu like e deixa aí nos comentários pra eu saber se você gostou. E vamos lá então pro passo a passo. Gente, não reparem o barulho, tá? Porque eles estão arrumando aqui minha rua. Aí tá um barulho de máquina lá, mas eu acho que vai dar pra vocês ouvirem e entender bem certinho aqui. Então, você pega aí o seu paninho, né, da bonequinha. Como eu sempre falo, você tem que medir aqui a altura que você quer da sua sainha. Se você for colocar algum aviamento que ultrapasse a altura desejada, você conta também essa altura do aviamento. Por exemplo, um bordado inglês, né, que você for colocar. Então, meu aqui eu não vou colocar bordado inglês. Então, eu já venho aqui, ó, na cinturinha, na altura da cintura que eu quero. Vou deixar o meu aqui com 22 centímetros, porque eu vou passar no overlock. Se você for fazer a bainha também, você deixa mais. Aí tudo isso você vai ver aqui na hora de colocar o aviamento ou fazer a bainha de acordo aqui com a altura que você quer. Então, eu vim aqui e vou deixar 22 centímetros de altura da minha sainha. Então, dessa bonequinha, olha, a cinturinha dela tem 10 centímetros, tá vendo? 10 centímetros. Aí depende o tanto de franzido ou de preguinhas que você vai querer. Aí você deixa mais aqui na cinturinha. Aqui eu vou deixar com 13 centímetros, 3 centímetros a mais, porque eu vou fazer preguinhas, tá bom? Então, deu 22 aqui de altura, né, que eu falei pra vocês, 22 de altura e 13 centímetros aqui da largura da cinturinha. Vamos reservar. Pegue aí o seu tecido. Como eu sempre falo, pra fazer esse modelinho eu uso sempre aqui na diagonal. Esse aqui é o tricoline 100% algodão. É um vermelho vinho, não é aquele vermelho vivo, porque eu não tenho. Se fosse um vermelho vivo, né, aquele vermelho aceso, igual aqui da bonequinha, ia ficar mais bonitinho. Mas eu não tenho e pra ir lá na cidade, gente, é longe. Então, vamos usar o que a gente tem, né? Aí eu dobrei aqui bem certinho. Então, o meu aqui eu vou deixar 13 centímetros, né, da cintura. Vem aqui bem na beiradinha, ó, na pontinha aqui. Vou começar marcando, ó, 13 centímetros. Aqui a largura que a gente vai franzir, né, pra cintura. Olha aí, 13 centímetros, risquei. A partir desse risco aqui da cintura, vamos marcar a altura da saia. 22 que eu falei, né, gente? 22 aqui. Olha aí, feitas as marcações. Agora é só cortar. Cortei aqui a sainha. Ficou desse jeitinho. Agora aqui eu vou colocar um detalhe aqui na diagonal dessa saia. Então, eu vou medir aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse outro tecido. É o tricoline também, só que ele é vermelho com poazinho dourado. Não sei se tá dando pra vocês verem bem. Vermelho com poazinho dourado. E eu vou fazer um detalhe aqui, gente. Eu vou vir aqui desde a metade aqui da sainha. Aí você pega um tecido que dê altura. Olha. Vou fazer isso daqui, ó. Da metade da sainha. Vou até marcar aqui, ó. Pra vocês entenderem melhor. Ó, vou dobrar a sainha aqui no meio. Porque aí vocês vão entender melhor. Pega um tecidinho que dê essa medida. Aqui, né, ó. Da metade da sainha. Aqui. E aí eu vou virar aqui, gente. Porque aqui eu não vou fazer molde, não. Eu vou só fazer aqui a olho. Vai ficar legal. E aí eu vou cortar aqui, ó. Na altura da sainha. É parecida com uma que a gente já fez aqui. Uma vermelha lindíssima. Que eu fiz. É parecida esse modelinho. Só que essa que ela vai vir mais pra baixo. Aqui a gente vai inventando modelinhos. E aí vai ficando bem bonita. Olha aí. Fiz isso. Vou abrir aqui. Bem rapidinho de fazer. Agora que eu venho, vou arredondar essa parte. Deixa eu tirar aqui, né, gente. Pra não correr o risco de cortar a outra sainha. Então vamos arredondar essa parte aqui, ó. Vou arredondar aqui mais um pouquinho. Olha que lindo, gente. Aí ele vai ser esse detalhe aqui, ó. Dessa parte. Aí eu vou lá na overlock e vou passar na overlock. Aqui, ó. Pra fazer o acabamento, tá bom? Essa parte aqui que tem a auréola não precisa. Só aqui, ó. Nem aqui na cintura também não vou passar no overlock, não. Olha aí, gente. Já passei na overlock. E aqui eu estou reparando uma coisa. Que eu vou ter que diminuir essa parte aqui, ó. Sabe por quê? Colocando aqui, eu quero colocar essa rindinha frufru, tá vendo? Aí eu vou colocar essa rindinha frufru aqui nessa volta. Olha, nessa volta aqui. Aí se eu for colocar aqui na parte da sainha, a gente vai fazendo, né? E vai vendo, né, gente? Ó. Se eu colocar aqui nessa parte da sainha que eu quero colocar. Aí eu terei que colocar só até aqui a metade. Aí não ia ficar tão legal, ó. Porque depois a gente vai levantar aqui e vai aparecer essa parte sem a rindinha. Então, eu vou levantar essa parte aqui um pouquinho mais pra cima. Aí eu corto aqui, ó. Não tem problema. Aí eu venho com a rindinha aqui, ó. Nessa parte da sainha. E nessa parte aqui, ó. Desse babado aqui de cima, tá vendo? Vai ficar parecida com aquela que a gente já fez, tá bom? Aquela que a gente já fez, eu acho que eu deixei ela um pouquinho menorzinha aqui, ó. Aí essa tá um pouquinho maior, né? Mas não tem problema. Aí eu vou deixar aqui assim, ó. Sobrando um pouquinho. Pra colocar ali a minha rindinha frufru e dar um destaque. Aí eu viro aqui, olha. E corta esse pedacinho que tá sobrando. Aqui a gente vai inventando o modelo na hora também. O que você tiver aí pra decorar, né? Qualquer aviamento pra você decorar sua sainha. Vai ficar bem bonita. Então, eu vou lá agora e colocar a minha rindinha frufru aqui, ó. Só costurar ela aqui em cima, nessa parte arredondada. E nessa parte aqui, ó, do barradinho da saia. Olha, gente. Aqui eu tô colocando essa rindinha frufru. Mas se você não tiver, você pode colocar qualquer rindinha. Qualquer acabamento aqui que fica bonito. Eu tenho esses biquinhos aqui. Olha a coisa mais linda. Que foi da outra sainha que eu coloquei. Você pode colocar essas rindinhas aqui também. Você pode colocar esses daqui. O que você tiver. Eu tenho bastante aqui, ó, dessa rindinha frufru. E eu acho muito linda. Aí eu vou colocar aqui. Agora é só passar uma costura aqui no meio. Vai acertando aqui, ó. E passa uma costurinha aqui no meio. E aí ela já prende. Vem aqui, ó. Olha isso, gente. Que coisa mais linda que fica. Tá vendo? Olha, agora outro venho aqui também. Coloco em todo o barradinho. Costurei, então. Arrendi a frufru. Olha que linda, gente. Que fica. Agora eu coloco aqui em cima. Olha. Da sainha. Agora eu venho aqui, ó. Ela juntinha. Dobro. E posiciono aqui na cintura. E agora é só a gente ir alfinetando. Olha, alfinetei desse lado. Aí esse lado aqui também eu já dobro. Posiciono aqui na cinturinha, ó. Vê se vocês estão vendo bem, ó. Dobrei um pouquinho. Posiciono aqui na cinturinha. E aqui. Alfineta. Alfinetei. Agora é só fazer... Aqui eu posso deixar por último essa parte. Vou fazer aqui primeiro, ó. Vou alfinetar mais pra baixo. É um pra lá e outro pra cá. E aqui vai ficar uma aqui bem aqui no meio. Então, eu dou uma olhadinha aqui pra ver se tá bonitinho. Aí eu venho com essa aqui em cima. Aí essa daqui de cima... Eu vou fazer uma preguinha aqui. E aqui... Eu vou fazer uma aqui, ó. Prendo. E vou fazer a outra aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem bem, ó. Vou fazer mais uma aqui. Aí é que você vê, né? Como que vai ficar mais bonitinho. Olha, ficou legal assim, ó. A gente vai arrumando conforme você gostar, né? O jeito que ficar bonitinho, que você gostar. Aí você vai fazendo as preguinhas. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha que legal que fica. Aqui que eu falei pra vocês. Faz aí o tanto de preguinha que você achar que fica bonitinho, né? Agora eu vou lá. Não esquece de virar aqui também, ó. Bem bonitinho. Deixa eu alfinetar. Agora a gente vai lá e passa a costura. Aqui. Aqui, gente, já troquei a linha da agulha. Deixei vermelha. Porque a gente vai usar aqui vermelho, né? No tecido. E da bobina eu sempre deixo branco. Aí, então, eu venho aqui agora. Só passar a costurinha. Agora vem na outra lateral. Deixando dobradinho aqui. Agora aqui na cinturinha, eu também vou colocar rindinha frufru. Dobro aqui. Venho aqui em cima, olha. Já troquei a linha, tá, gente? Coloquei linha branca. Só vim aqui agora. Cortar aqui um pedacinho. Dobro aqui. Feita a costurinha aqui, né? Então, a sainha já está pronta. Agora a gente vai colocar um lacinho aqui. Eu vou fazer um lacinho de tecido. Mas você pode colocar qualquer lacinho aí. Qualquer decoração ali que você mais gostar. Aí, como eu vou fazer de lacinho, eu peguei o mesmo tecidinho de poazinho. Na medida de 11 de largura por 19 aqui de comprimento. Você pode fazer o tamanho da sua preferência. Vira aqui do lado, olha, avesso. Dobra uma beiradinha aqui. Coloca, centraliza mais ou menos aqui no meio. Olha. E vem com essa outra parte aqui em cima. Dessa forma. Aí, você vem e passa uma costura pezinho de máquina dos dois lados. Olha, aí, costurado as duas laterais, eu vou refilar aqui um pouquinho. E cortar aqui um pouquinho das pontinhas, olha. Pra na hora que a gente virar, ele ficar mais bonitinho. Agora, aqui, ó, pela abertura, você vira. Empurra aqui os cantinhos. E aí, ficou dessa forma. Agora, você vem aqui e dobra. Agora, a gente vai alinhavar. Só pra fazer um vinco aqui, ó. E vou fazer aqui um franzido, ó. Bem na marcação, com a linha agulha, ó. E aí, ó. Olha que lindo, gente. Que ficou esse lacinho. Aí, eu tenho aqui a fita de cetim. Ela é da mesma cor aqui do poazinho. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Aí, eu vou colocar aqui. Eu vou colar. Essa fitinha aqui, ó. Eu vou lá colar e já volto, tá, gente? Olha, eu vou colar com a cola quente aqui, essa fitinha. Olha aí, gente. Que coisa mais linda que ficou esse laço. Aí, eu colei aqui a fitinha de cetim dourada. Vou posicionar aqui, olha, bem no meio. Aqui da cinturinha, tá vendo? Posiciona aqui. Olha aqui no meio. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. No meio das preguinhas, tá vendo? Aqui, ó. Bem embaixo aqui. A gente vem e passa a costurinha. Olha aí, passei duas costurinhas aqui, gente, ó. No meio aqui do franzidinho do laço, tá vendo? Aqui, porque aí não aparece. Depois você ajeita, porque é bem bonitinho. Agora, vamos fazer o barradinho aqui da parte de cima. Eu ia fazer com esse mesmo tecido aqui de poazinho. Só que o restinho que eu tinha, eu cortei e esqueci de medir. Pra fazer o barradinho aí da parte de cima. Aí, ficou só um pedacinho, gente. Não vai dar. Vou usar esse aqui mesmo. Aí, eu cortei ele com quatro centímetros de largura. Fazer o quê, né? Eu queria usar o poazinho, mas não vai dar. Não tenho mais. Aí, eu vou costurar aqui. Passei a costurinha. Agora, é só você vir aqui, ó. Dobrar. Joga aqui em cima. Dobrando bem bonitinho. E rebate. Não tem erro. Falei, gente. Fiz aqui o barradinho na parte de cima. Eu queria fazer com esse poazinho, mas não deu. O pedacinho que eu tinha, eu cortei e fiz aqui o lacinho. Mas, ficou legal, ó. Ficou bonito do mesmo jeito. E esse é o resultado aí da nossa sainha. Mamãe Noel. Olha que coisa linda. Eu espero aí que você tenha gostado. Sueli, eu espero que você tenha gostado desse modelinho. Como eu falei, eu já ensinei no canal esse modelinho de sainha. Mas, com essa forma aqui, ó. Ela ficou bem mais fácil de você fazer. Olha que coisa lindíssima que ficou. Eu amei. Fiz também, olha, um outro modelinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês se inspirarem. Esse brilho aqui do tule, ele sai. Mas, fica lindíssimo aí pra você vender. Mas, aí, você deixa avisado pras suas clientes. Que, conforme você vai lavando, esse brilhinho aqui vai saindo, tá bom? Mas, aqui eu também já tenho o passo a passo dessa sainha com tule. Aqui no canal. Vou deixar a playlist na descrição do vídeo. Pra vocês verem todos os modelinhos de sainha que já fizemos aqui. Eu espero muito aí que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários. E deixa também a sugestão de vídeo que você quer. Que eu trago aqui pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E muito obrigada, Sueli, pela sua sugestão. Um beijão. E até lá.